Fala galera amigos amantes aí do esporte como vão vocês beleza pura tudo tranquilo ligados que hoje tem Mengão aí pela Libertadores da América às 21h30 mas antes de qualquer coisa pedir a você meu amigo minha amiga que nos visita aqui e ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho ativar o Sininho das notificações e deixar aquele like maneiro isso vai ajudar e muito aí no crescimento do nosso trabalho olha informações aí Rodrigo Caio e Bruno Henrique à disposição do técnico Renato Gaúcho e também o Bruno enviando aí tá de saída do Mengão Gabi perto de igualar e marca de gols igual aí ao Renato Gaúcho em joia do Flamengo Otávio é sondado para jogar na Áustria e Flamengo toma prejuízo milionário aí com o início da pandemia e tem também torcedor em contra CNH do Bruno Henrique e devolvem e filho do ex-jogador Beto assina aí contrato com o Mengão essas e outras aqui no meu no seu Evidente e no nosso canal olha conforme falamos aí no início o Flamengo joga hoje pela Libertadores às 21h30 contra o Defensa e Justiça lembrando que o Flamengo tem a vantagem por ter ganho o primeiro gol o primeiro jogo né fora de casa lá na Argentina e ter marcado um gol fora de casa isso dá ao Flamengo aí uma vantagem ainda maior para jogar em casa no Maner Garrincha hoje olha o Flamengo tomou aí um prejuízo milionário com a pandemia com a proibição da presença do torcedor nos estádios e hoje tem aí a oportunidade de 18 mil pessoas presentes no Maner Garrincha assistindo essa partida pela Taça Libertadores da América Flamengo ficando apenas aí responsável pelo pelo custo né aí do Defensa e Justiça mas a renda irá toda para a Gávea lembrando que com o início da pandemia todos os clubes evidentemente mas o Flamengo teve uma queda inestimável aí no número do seu sócio torcedor também evidentemente na bilheteria que está zerada desde então o esse ano o Flamengo só teve aí o Bruno Viana como grande contratação e teve a venda do Gerson por mais de 160 milhões de reais lá para o Olimpique de Marseille na da França né foi a uma grande receita que o Flamengo recebeu mas o Flamengo tem custos muito alto com seu grande elenco é qualificado e caro elenco então Flamengo tem que fazer caixa aí também vendendo jogadores tem grandes patrocinadores também aí por trás do Mengão mas é necessário também outras receitas né e o Flamengo tem aí a necessidade de avançar nas suas metas na Copa Libertadores na Copa do Brasil e no Brasileirão chegar o mais longe possível para arrecadar e muito grana aí para bancar esse elenco né e se caso se classifique aí para as quartas de final da Copa da Libertadores vai colocar no bolso aí cerca de 7 milhões de reais assim como o São Paulo se classificou ontem ganhando do Racing na Argentina e também o Atlético Mineiro nos pênaltis lá no Mineirão já embolsou aí 7 milhões de reais cada um desses clubes e olha o Flamengo assinou com um pedrinho filho do jogador Beto em jogador Beto e que atuou pelo Flamengo tricampeão carioca teve muitos títulos muitos gols e o filho aí Pedrinho assinou o primeiro contrato aí e a multa recisória dele é de cerca de 50 milhões de euros né até dezembro de 2023 boa sorte ao garoto que ele possa desenvolver seu melhor futebol lá no Flamengo e por falar desenvolver o futebol com Gabigol pode igualar aí a marca dos gols do Renato Gaúcho né em toda a carreira o Gab tem cerca de 176 gols como jogador o Renato tem 191 Gab está a 15 de igualar e a 16 de ultrapassar aí o Renato Gaúcho em número de gols de gols pela carreira pelo Flamengo o Renato Gaúcho tem 163 jogos 56 gols o Gab já tem 119 e 88 gols é uma marca impressionante desse grande artilheiro aí Gabi Gabigol e por falar em Gabigol perdeu a CNH no mesmo aeroporto torcedor encontrou lá do Flamengo Trina né no Twitter colocou lá e essa informação de que teria encontrado esse documento do Gabi a irmã do Gabi entrou em contato aí com a galera lá do Twitter e conseguiu recuperar aí o documento do Gabigol que comemorou disse que vai poder ouvir rap lá no Rio de Janeiro enfim o Gabi tá feliz e isso pode motivá-lo ainda mais para ó gol do Gabigol aí lá no Mané Garrincha galera aposta do Braz que foi a contratação do Bruno Viana para esta temporada aliás a única contratação para 2021 do Flamengo parece que não surtiu efeito nem com Rogério Senna e nem com Renato Gaúcho na época do Rogério Senna ele até improvisou o Arão na zaga aí por não confiar aí na sua zaga nos reservas Gustavo Henrique Léo Pereira e do próprio Bruno Viana que não veio não está desenvolvendo um bom treinamento já Gustavo Henrique Léo Pereira foram recuperados com o Renato Gaúcho tem desenvolvido aí dado uma segurança maior ali na zaga principalmente o Gustavo Henrique que evolução aí e que moral que o Renato Gaúcho deu para esses dois atletas aí a frente do Flamengo ele tem contrato aí de empréstimo né veio de Portugal o Bruno Viana é até dezembro deste ano e provavelmente não dará continuidade aí ao seu contrato por conta aí de falta de certa produtividade né o Senna improvisou o Rogério já botou o Arão ali no meio deu uma proteção maior para a zaga e o Gustavo Henrique Léo Pereira tem aí desenvolvido um grande futebol e galera o Stern Grass lá da Áustria fez uma oferta aí ao garoto né zagueiro Otávio do Flamengo para o empréstimo como a opção de compra futura segundo lá o Vene Casa Grande né ele tem contrato até dezembro de 2023 e ganhou destaque naquele naquela partida do Palmeiras em que toda a equipe do Flamengo praticamente ficou aí contaminada meus amigos minhas amigas pedi mais uma vez para se inscrever aqui no canal a você que não é inscrito a deixar aquele like maneiro também ativar aí o sininho das notificações voltamos mais tarde hoje tem Mengão a minha aposta aí dois a zero Flamengo com dois do Gabigol daí nesse estádio com a torcida lá uma plaquinha né hoje tem gol do Gabigol um beijão para meninada um abraço da garotada vamos junto com muito a fé com muito amor e com muita esperança até mais valeu galera